. Buenas. Logo que me falaram na sua pessoa, eu senti que vós, Messê, não podia esquentar lugar em Santa Fé. Mais cedo ou mais tarde ia dar trabalho. Vós, Messê, está enganado comigo, coronel. Nunca me engano com homem, nem com cavalo. Vós, Messê, tem um jeito de olhar que faz ferver o sangue da gente. Não tenho culpa. Nasci assim. Meu avô dizia que, hombre, se doma que nem cavalo. Nem todo se pode domar. Se vós, Messê, é potro que não se doma, não pode viver no meio da tropilha mansa. Esse povoado já tem gente vadia que chegue. Não fosse o respeito que devo ter a um homem da sua idade, lhe fazia engolir o que disse. Nunca ninguém se atreveu assim comigo. Vós, Messê, é um homem morto, Capitão Rodrigo. Vós, Messê, não vai querer matar um homem debaixo do seu próprio teto. Vós, Messê, não vai querer matar um homem debaixo do seu próprio teto. E se vós, Messê, me matar? Eu estou ali, cuidado. Vós, Messê, me ofendeu. Vós, Messê, me ofendeu primeiro. Podia lhe mandar prender. Podia até mandar me enforcar. Mas não se pode prender um homem a ser motivo, Coronel. Vós, Messê, não tem motivo para mandar me prender nem enforcar. E dizem que o Coronel é um homem muito justo. É então o que tem a dizer em sua defesa? Bom, eu mesmo não digo nada, Coronel. Mas há muita gente boa que pode dizer por mim. Veja bem a assinatura. É de Bento Gonçalves. A ordem dos militares. Coronel... Só prova que foi um bom soldado. Vós, Messê, também é militar. Teu superior, Capitão. Mas ainda não me conhece, Coronel. Será que minha palavra não vale nada? Eu nunca apreciei que ponha em dúvida a palavra dos outros. Se vós, Messê, vai me dar a tua, não tenho motivo para duvidar dela. Pois. Le dou minha palavra de soldado. Que nunca vou lhe dar motivo para queixa. Vê se logo de vós, Messê, nasceu caminhando que nem filho de perdiz. Que diabo resolveu agora fazer o seu ninho aqui no povoado? Santa Fé é um lugar muito lindo. O dia que eu achar que não lhe serve mais, monto meu cavalo e vou-me embora. Santa Fé é terra de gente trabalhadeira. Eu sempre desconfiei de quem toca violão. Conheço muito Patife que não toca violão. Hombre que não é capaz de se apegar à terra. Não serve para Santa Fé. Com licença de vós, Messê e Coronel, eu vou andando. Para andar, tem toda a minha licença. E para ficar? Para ficar, não. Mas eu fico. E o Capitão Rodrigo ficou em Santa Fé.